e minha mãe que fez touca de frio para os meus gatinhos kkkkk bom dia galerinha fica muito bom dia para todo mundo que não tem um ótimo dia personagem ainda caralho já são três horas e eu não sei se eu vou ficar dando essa casinha que tem aqui ó não sei se eu vou ver direito mas enfim gente é isso né porque mano o banco tá quebrado vai tomar bonitão aqui tirando foto ali não vai lá no rio velho pelo amor de Deus não acredito velho não acredito e caralho caralho isso aí é de meiota tá caralho joga gelo esse aí sou eu dá para anotar que eu tenho que dar um jeito na minha vida a velocidade que tá de cá o cara ele beijou as duas mina o cara não é de ferro o melhor do mundo obrigado meu deus outfit dos crias adidas adidas nike aqui na red e aí a gente rapaz aí você vê que é tudo culpa da aquecimento global aí ó a mão de daí tá perdida vou aí eu morrer congelado maluco ninguém vai salvar o que vê que salvou cantei a parte é como ter fé na humanidade e ainda vai sair galeta o bicho tem 13 e 17 já sinto que sou independente e quero namorar com ele como que ela quer namorar falando independente e tendo 13 anos independente não é o bichinho feliz o irmão é isso da cara do capeta velho mas nunca e da onde que você é feliz velho nunca amor por cada como não só isso aqui só os profissionais vai derrubar a coca sabia vai profissional não concordo com o governo da china eu tenho uma atração por caras que late para mim lá para mim e lá tinha mais um aqui cachorrinho danado em qual é o que vergonha em cara pessoal decidi fazer um lanchinho fofinho para mim vou usar esses dois pães de forma e amassar com um copo de vidro Dessa forma Vou fazer um sanduíche simples com queijo e presunto Coloquei um em cima do outro e amassei novamente E agora com a faca eu vou tentar fazer Algo parecido com o Mickey Fiz as orelhinhas, agora vou fazer o rostinho Ficou assim Ah, tá de sacada, você desperdiçou tudo GOOOOOO Mulher, eu vou dizer Não, mulher, eu não acredito Isso, mano Isso tá parecendo uma vitamina Que só é esse? É o Day TV Tão grande quanto teu coração Só o tamanho do Teu coração MC lá Olha que pai, olha os memes, velho Os memes me preziu, velho Que isso, velho A gente vai tomar o remédio Tá com tosse Tem que tomar remédio Senta Pode falar, mano Oi, Cláudia Vejam, olha o negão aqui, Cláudia Olha Uma coisa Mano, eu detesto essas cadeiras de barco Eu detesto essas cadeiras de barco É fato Os homens Não todos Não generalizando Mas a maioria dos homens Não escutam Eles não escutam Você pode estar lá falando Sobre a cura do câncer Ele não está te escutando Agora se você falar sexo Estou roxando Para, cara, eu tenho cola. Cabeludinho, vou deixar meu cabelo crescer mais um pouco, exército. Oi, tudo bem? Vou colocar o óculos. Bota o óculos pra ver o negócio, não entendi nada. Aí, ó. Só estuda quem não se garante com parente famoso. Fala aí, safé pererê. Safé pererê? Meu caralho. Olha o caba como é besta. Comendo macarrão com lápis. Isso não é rachi não, viu? Fico sabendo que isso é um lápis de coco que você está usando. Nós já somos pobres, não tem rachi. Meu Deus, é isso. Eu não preciso também trabalhar em fibrilada. Gente, é uma coisa super de boa. O morto não vai te fazer mal, não. O que vai te fazer mal é os vivos. Você tem que ter uma ideia dos vivos, ó. Agora eu estou sozinha aqui de boa. Pois é. Dona Irene volta pro cachorro. Mãe, meu cabelo tá bonito ou eu tenho que cortar? Eu acho que ele tá bonito. Quer me dar? O que é isso, mano? Essa bolabinha aqui é a bola do negão. Essa bolabinha aqui é da Silvia. E o negão vai balar agora. Olha o Cicida. Olha o Cicida. Vai Cicida, negão. Ah, tá bom então. É tipo assim, manda uma áudio da tua voz, mano. Só pra mim ouvir mesmo. É bem. É bem. Eu lembrei do moleque que faz roleplay lá, mano. O cara do Fortnite. Pô, que é culpa do laptop. Chaco, obrigado pelo recebo de dois meses, velho. Vai. Uma coisa gelada, fedorenta, podre. Fala o que você tem pra falar disso. Ah, eu tenho que falar que você vem aqui nadar no meio das merdas, da coisa. Ah, Matheus. Ah, Matheus. Calma aí, calma aí. Calma aí. Ó. Ó. Ó, Matheus. Eu vou estar com a vida. Só pichinhos dentro. Que mutiça. Bora. O que tá acontecendo aqui? Você tá fazendo coisa ou essa ambulância tá se mexendo? Como assim? Ih. Caralho. Ó o pau quebrando. Eita, jogador. Obrigado pelo subir. Acho que eu não tô vendo coisa. O cara tá estreando a próxima temporada de Grey's Anatomy, ali. Deu? Que isso, mano. Já viu como é que é, né? Então vai. Tá bom? Vai, desenrola. Bate. Vai. Tão da de lá. Aí, ó. Mas eu vou fazer assim, assim. Não, mãe. Você tá fazendo isso? Você tá soltando pipa. Ó, você tem que fazer assim, caralho. Você não falou que é uma vez só? Não tá. Você faz uma vez. Falou. Ó, ó, ó. Mano, o que que é isso, cara? Fogadinha, filha. Esse, mano, isso aí é o ano de 2022, mano. Desenrola, bate e faz, ó. Bum, 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 meu irmão. Tá moderno. Que que é isso, velho? Bum, 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 bum. Tchau, tchau.